Opa, tudo bem? Aqui é o Normandes, da AlgoWorks, e eu estou aqui hoje para gravar essa aula para a gente falar um pouquinho sobre a nova classe opcional do Java 8. Começou a partir do Java 8, ou seja, para esse exemplo funcionar no seu computador, se você quiser reproduzir ele, não se esqueça que você vai precisar do Java 8 instalado. O código fonte você consegue nessa URL aqui. Mas eu vou te explicar passo a passo ainda como é que a gente chega nele, beleza? A ideia aqui é a gente aprender essa classe opcional, aprender um pouco dela, como ela nos ajuda a evitar aquele famoso chato e feio no pointer exception, que às vezes você já passou por isso daí, na hora que você criou algum sistema, alguma coisa estava mostrando para alguém, apareceu aquela exceção no pointer exception bem feia. E o optional veio para ajudar a gente a não esquecer a trabalhar o nosso código e evitar dar esse no pointer exception, ok? E também deixar o nosso código mais bonito, mais limpo, mais fácil de ler. Não vai confundir, não é que o optional veio para substituir o null, porque o null pointer exception acontece quando a gente tem uma variável que está apontando para null e a gente tenta chamar alguma coisa nela, por exemplo, string s igual a null, se eu fizer alguma coisa aqui, s.length, por exemplo, o eclipse até dá uma, deixa aqui um amarelinho falando, vai dar um probleminha aqui. Mas é claro que você não faz isso daqui no seu programa, mas pode receber uma variável em um método, alguma coisa assim, e quando você tentar acessar alguma coisa, vai dar um null pointer exception. Por exemplo, vamos executar aqui para a gente ver, apareceu aí, null pointer exception, ou seja, chamando alguma coisa em uma variável que está apontando para o null. Beleza? Então, o optional veio para ajudar a gente a não deixar isso acontecer e para o nosso código ficar mais simples na hora de evitar esse tipo de situação. Então, vamos lá. Como sempre, eu criei um exemplo aqui que simula algo que você poderia encontrar aí no seu dia a dia. Lógico que é num sistema bem simples, não tem como eu criar aqui num vídeo de uns 20 minutos, um sistema bem completo, a gente simular isso daí. Mas dá para você abstrair isso, essas ideias, essas classes, e aplicar no seu dia a dia. Beleza? Então, vamos lá. A ideia é eu criar um sistema para uma empresa de logística que vai ter o seguinte, imagina uma telinha ali que a pessoa que está usando o sistema, o usuário, ela vai informar o nome de um motorista. Ela é uma empresa de logística, ela precisa entregar uma determinada carga e ela vai colocar o nome, o CPF, por exemplo, de um motorista. E aí, eu preciso saber qual que é a cobertura do seguro daquele motorista. Porque o motorista, ele pode ter um caminhão e o caminhão pode ter um seguro. Beleza? E aquele seguro tem uma determinada cobertura. Pode ser uma cobertura total, uma cobertura parcial. Ok? E aí, dependendo da carga, vamos supor que é uma carga muito cara, vamos supor, uma carga cheia de eletrônicos, cheia de notebooks, alguma coisa assim. E eu quero selecionar um motorista que tenha, que na hora que eu vou digitar, vamos ver aqui se o João, o caminhão dele, a cobertura é total, alguma coisa assim. Beleza? Então, essa seria a ideia. E aí, a gente mostraria ali na tela para ela, para o usuário, falando, olha, a cobertura dele é total ou é parcial, ou ele nem tem cobertura, nem tem caminhão, é um motorista terceirizado. Seria algo nesse sentido. Beleza? E aí, a gente vai navegar nas entidades para apresentar isso na tela. No caso, a tela vai ser simplesmente um print. aqui. Beleza? Mas acho que a ideia do sistema deu para você pegar, né? É um sistema bem simplesinho. Tem aqui, ó, três entidades. Vamos começar aqui, ó, pelo motorista. Olha só, eu teria um motorista que tem um nome, uma idade, e teria mais coisas, CPF, por aí vai, né? Mas para simplificar, a gente coloca só o nome, tem a idade, tem um caminhão. Beleza? Vamos dar uma olhada no caminhão. O caminhão, ele é de um determinado modelo, e ele pode ter um seguro. Vamos olhar o seguro? O seguro tem uma cobertura e tem um valor da franquia. Eu quero ver justamente essa cobertura aqui. Ou seja, eu estou dentro do motorista, pesquisei um motorista e quero chegar lá na cobertura do caminhão desse motorista. Repara, então, a gente vai navegar em motorista, depois caminhão, seguro. Beleza? Cobertura para a gente mostrar isso na telinha para a pessoa. Para a gente consultar isso, para a gente simular essa consulta, para a gente não mexer com banco de dados, não mexer nada disso, eu criei uma classe aqui, motoristas, que tem um hash map, que quando eu criar aqui, a classe, o objeto motoristas, ele vai inicializar para mim. Então, eu tenho um seguro, parcial, não cobre roubo, por exemplo, o valor da franquia de 5 mil. Qual que seria o caminhão? Um Mercedes, a Tron, que eu digitei isso no Google para saber o modelo de caminhão. E olha aqui, um caminhão tem um determinado seguro. E o motorista João, olha o nome dele, João, 40 anos, ele tem um caminhão. Então, o João tem um caminhão que tem um seguro parcial e o valor da franquia de 5 mil. Beleza? Eu vou pegar o motorista João e colocar aqui dentro do meu mapa. Fechado? Agora, eu vou criar um outro motorista aqui, o motorista José, um novo motorista, 25 anos, mais novo, ainda não deu tempo de comprar o caminhão dele. Então, ele não tem nada. É como se no cadastro que tivesse feito lá, não tem, eu não tenho, ele foi feito o cadastro e lá no cadastro não adicionou o caminhão para ele. Beleza? E aqui eu adiciono o motorista José no meu mapa. Também. Aqui, veio para cá. E aí eu tenho um método aqui, por nome, que eu busco o motorista pelo nome. Então, passei o nome dele, eu vou retornar aqui o objeto motorista, um desses dois objetos aqui. Imagina aqui, como eu disse, poderia ser por CPF, vamos imaginar por motivos de simplicidade, ele não vai repetir o nome, só tem João José aqui. Beleza? Então, fechou esses caras aqui. Vamos simular aqui. Como é que a gente poderia recuperar o motorista, recuperar a cobertura para imprimir ali? Então, vamos lá, a gente colocaria motorista, motorista é igual, antes deixa eu criar motoristas, é igual ali o motoristas, beleza? Aí agora aqui, eu vou buscar por nome o João, ok? e agora eu quero pegar aqui a cobertura, e aí eu já vou diretão chamando os métodos em cascata. Motorista ponto get caminhão ponto get um caminhão tem o seguro ponto get cobertura. E aqui eu poderia a cobertura, é, mostraria ela aqui, cobertura. ok? Busquei lá então, motorista, e aí fui navegando, de motorista, objeto motorista, fui no objeto caminhão, fui no objeto seguro, que peguei a string cobertura para mostrar aqui. Se eu executar esse código aqui, olha lá, mostrar, a cobertura é parcial, não cobre roubo, beleza? Tenho certeza que você deve ter olhado isso daqui e falado, opa, acho que tem um problema nesse código aí. Qual que é? E se o motorista não tiver caminhão? No caso do José, se eu colocar o José aqui, ele não tem caminhão, o que vai acontecer? No pointer exception, olha lá. Porque na hora que eu peguei aqui o caminhão, não tem caminhão, na hora que eu nu ponto alguma coisa, vai dar no pointer exception, não é? Então, no motorista get caminhão, não tem, vai dar isso no pointer exception, então, isso que aconteceu, a gente tem que tratar isso daqui, não é? Então, a gente poderia começar a separar isso daqui e fazer algo desse tipo. A gente vai criar aqui, string cobertura igual a nu, e aí a gente começa. Se, a gente poderia começar até aqui, se o motorista for diferente de nu, aí a gente vem, caminhão, caminhão, motorista.get caminhão, aí se o caminhão for diferente de nu, a gente cria o seguro, seguro, caminhão.get seguro, e aí se o seguro for diferente de nu, opa, a gente coloca que a cobertura vai ser igual seguro.get cobertura. Se ela for diferente de nu, a gente coloca o seguro.get cobertura, se não, a gente coloca sem seguro. Poderia ser algo assim, eu poderia, vou colocar dessa forma aqui, fica melhor, sem seguro. aqui. Beleza? A gente inicializa aqui como sem seguro, e aí vai descendo, caminhão, get seguro, get cobertura. Se chegar aqui, ele vai substituir aquele carinha lá, né? Vamos executar aqui para ver. Executamos, sem seguro. Se eu colocar o João, aí, parcial, não cobre roubo. Beleza? Então, para uma coisa simples, eu tive que escrever muito código, né? Eu queria simplesmente navegar na estrutura dos objetos para chegar lá e recuperar a cobertura. Se não tiver, gostaria de simplesmente mostrar sem seguro. É uma coisa simples, mas eu precisei de escrever muita coisa para fazer isso. E é isso que a gente vai aprender a diminuir. Você vai ver que no final, isso daqui vai ficar de uma forma bem mais simples da gente ler. Não precisa desse tanto de if aqui. A gente não vai usar nenhum if aqui. Usando o optional, isso aqui vai ficar bem fácil de ler. Ok? Bom, vamos lá. Para a gente começar a... para a gente migrar esse nosso código para o Java 8, para a gente começar a usar o optional, eu vou começar primeiro te explicando o que seria ele. A gente mostrar alguns métodos básicos dele e depois a gente migra isso daqui. Vou deixar esse cara aqui comentado, esse aqui também, para a gente comentar ele no final. E eu vou te mostrando aqui aos poucos como é que funciona o optional. Beleza? Vamos brincar um pouquinho. Vou criar até uma nova classe aqui. Test optional. vai ficar já de histórico aí para você. Olha só, eu vou brincar no seguro, vamos criar um seguro aqui. New seguro a cobertura, sei lá, total com franquia reduzida. E o valor da franquia, new big décimo, sei lá, 600. Vamos colocar alguma coisa assim. Bom, para eu criar um objeto optional, vou colocar ele aqui, optional, e aí repara uma coisa, ele usa genéricos, é um optional de seguro, seguro opcional. Já vou colocar aqui. Por que que significa, o que que significa eu colocar aqui, optional de seguro? Você pode pensar nele, imagine o optional como sendo uma caixa, ok, uma caixinha, que você coloca lá dentro alguma coisa. No caso aqui, eu vou colocar um objeto do tipo seguro. Beleza? E essa caixa pode estar com o objeto lá dentro ou não, mas a caixa sempre vai existir, que é o optional. Beleza? Vamos repetir essa parte. Imagina o optional como sendo uma caixa que eu consigo guardar alguma coisa lá dentro. No caso, eu estou definindo que o que eu vou guardar dentro dessa caixa é um cara do tipo seguro, um objeto do tipo seguro. Beleza? Pode ser que exista alguma coisa lá dentro ou não, pode ser que tenha um seguro lá dentro ou não, mas a caixa sempre vai existir. Beleza? Então, vou criar essa caixa que é um objeto do tipo optional, eu vou usar um método estático aqui do optional chamado of, esse of aqui eu coloco o seguro. Ou seja, estou criando uma caixa, um optional de seguro, dessa forma que eu crio. Eu passei um seguro aqui dentro e agora eu tenho uma caixa de seguro. Beleza? E aí, o que isso significa? Significa que eu vou ter alguns métodos aqui agora em optional que vão me ajudar para caramba a trabalhar com esse objeto que está lá dentro da caixa. Por exemplo, se a caixa estiver vazia, eu posso determinar um comportamento. Eu não preciso verificar se não tiver nada lá dentro, eu posso já ir trabalhando direto que o optional já toma conta para mim se tem o objeto lá dentro ou não. Beleza? Então, é bem simples assim, eu preciso de criar esse objeto optional e a partir de agora a gente consegue trabalhar em cima dele. Antes de eu começar a te mostrar os métodos que a gente tem aqui, alguns dos métodos, não vou mostrar todas as coisas que a gente consegue fazer com o optional aqui, mas antes de eu te falar um pouquinho sobre isso, esse optional que eu criei é um optional que tem um seguro lá dentro, que tem alguma coisa lá dentro. Se eu quiser criar um optional sem nada lá dentro, eu tenho duas opções. A primeira opção, segura, eu poderia colocar aqui, seguro optional vazio, optional ponto empty. Poderia criar assim, seria uma caixa vazia. Tem alguns casos que eu posso querer isso? sim, mas acho que a forma talvez você usaria mais seria esse daqui. Optional of nullable null. Na verdade, pode ser que a gente não passaria esse null aqui direto, pode ser que a gente buscaria o seguro, colocar um seguro dois aqui, buscaria isso de algum lugar e esse cara retornasse, retornaria null. Vamos supor que busquei isso daqui e voltou null. se voltou null, eu pego esse seguro dois e passo aqui no off nullable que eu estou criando uma caixa, um optional com nada lá dentro. Por que eu estou falando desse cara aqui? Porque se eu passar null aqui dentro, vai dar um num pointer exception. Quer ver? Vou passar aqui null. Vou executar esse cara aqui. Já deu um num pointer exception, ele não aceita. agora nullable mando executar, ele não vai acontecer nada. Beleza? E se eu passar alguma coisa também, não tem problema. Olha lá. Então, qual que seria o resumo disso daqui? Se você tem certeza que vai vir um objeto para cá, nunca vai vir nulo, você pode usar um off. Se você não tem certeza, uso off nullable. Se esse cara aqui for null, ele vai criar um optional vazio. para você. Beleza? E aí, tá legal. Vamos lá. O que que significa? Vamos começar a brincar aqui nos métodos de seguro optional. Que seria a caixa que tem um seguro lá dentro. Pode ter ou não. Imagina que isso aqui eu busquei, uma hora vai ter, outra hora não. Alguma coisa lá dentro. E eu quero imprimir na tela aqui, quero colocar um sysalt aqui, alguma coisa assim, que vai imprimir para mim, o valor da franquia desse cara. Desse seguro. Ou seja, dentro dessa caixa, eu sei que tem um seguro lá dentro, eu quero pegar aquele seguro que está lá dentro e imprimir o valor da franquia. Beleza? Bom, mas você sabe que pode ter ou não um seguro lá dentro. Se a gente não estivesse olhando, se a gente não estivesse olhando isso, a gente teria que fazer um if diferente de null, igual eu mostrei agora mesmo. só que com o optional existe um método aqui, legal, vou colocar aqui, seguro optional, optional, é optional, aqui eu coloquei errado, optional, optional, agora sim. Tem um método aqui, um método map, que eu vou falar para ele o seguinte, eu quero que você mapeie, ou seja, pegue dentro do objeto seguro que está dentro da minha caixa, quero que você vá lá e mapeie. O que é mapear? Eu vou executar um método para gerar um novo optional. Ele vai gerar um novo optional do tipo que eu vou colocar aqui, do método que eu vou colocar aqui. Qual vai ser o método? O objeto que eu tenho lá dentro não é do tipo seguro? Seguro. Certo? O que eu tenho dentro desse optional é do tipo seguro. se eu colocar dois pontos duas vezes e falar eu quero que você execute esse método aqui, getValorFranquia. Tem esse método lá dentro, só para te mostrar. GetValorFranquia dentro de seguro. Então, olha só. Dentro da minha caixa eu quero que você mapeie. O que é mapear? É executar esse método aqui e me retornar um novo optional do tipo de dado que esse cara aqui retorna. getValorFranquia retorna o quê? Vamos confirmar aqui. Retorna um bigDecimal. Então, optional do tipo bigDecimal. De bigDecimal, na verdade. Então, aqui, valor franquia optional. Olha só o que eu fiz. Ele transformou aquela caixinha que tinha um objeto do tipo seguro lá dentro em outra caixinha que agora tem um bigDecimal lá dentro. Beleza? E aí, eu posso trabalhar em cima desse novo optional bigDecimal. Beleza? E aí, eu vou colocar aqui na frente, vou tirar esse cara daqui porque eu quero te explicar já direto em cadeado. Esse map, eu estou, então, com um optional do tipo bigDecimal. O que eu vou colocar? Se tiver alguma coisa lá dentro, dentro de onde? Da caixinha que tem o bigDecimal, eu vou executar o que é o system.out dois pontos, dois pontos, println. Eu estou falando pegue esse valor bigDecimal e passe para o println. Vou executar, acho que vai ficar fácil para você entender. Vai aparecer uns 600 aqui na tela. Repara bem. Vou só passar mais uma vez. seguro optional.map Eu estou falando executa esse método aqui e o que ele me retornar, ele me retorna um cara do tipo bigDecimal, é transforma num optional do tipo bigDecimal. Um optional do tipo bigDecimal é uma outra caixinha que tem o valor bigDecimal lá dentro. No caso, é esse cara aqui. E aí, eu estou falando o seguinte, tem um método ifPresent dentro do optional que vai falar o seguinte, se tiver alguma coisa aqui dentro, eu quero que você execute esse método aqui, println, e passe esse bigDecimal para ele para eu poder imprimir na tela. Beleza? E aí, eu consegui fazer isso aqui numa linha só. Ah, Normandes, mas beleza, qual que é a vantagem? Imagina, se esse cara aqui for nu, ou seja, eu nem estou usando esse seguro aqui. ou seja, na hora que ele construiu aqui o seguro optional, não tinha seguro. Esse método aqui, eu posso executar esse código, não vai acontecer nada, não vai mostrar nada, não deu erro, não deu nada, simplesmente não fez nada. Por quê? Porque ele vai conseguir descobrir, não tem nada lá dentro, não tem nada, na verdade é aqui, não tem nada dentro desse optional, então, não precisa de fazer nada, não precisa dar um erro, dar um no pointer exception. vou deixar aqui dessa forma para você poder brincar depois. Tranquilo? Então, vamos seguir, vamos seguir aqui e agora que a gente já aprendeu o que que significa o optional, é uma caixinha de alguma coisa que pode estar vazia, eu vou transformar essas minhas classes aqui, ao invés do caminhão ser um caminhão direto, vai ser um optional do tipo caminhão. Ok? E aí, deixa eu trocar aqui, caminhão, beleza, e aqui eu vou mandar retornar, gira aí de novo o get e o set. Dentro de caminhão, o seguro também é opcional, opcional, opcional de seguro, ok, vou mandar gerar de novo aqui também. Dentro de seguro, já está tudo certo, aqui a cobertura, se chegar a ter um seguro, é porque tinha que ter a cobertura, por exemplo, tinha que ter uma cara cadastro ou seguro, ele colocou lá qual que seria a cobertura, beleza? E aqui no meu motoristas, eu vou ter que criar esse cara aqui diferente, como essa classe aqui é um pouquinho maior, deixa eu pegar esse código aqui, para a gente não ficar perdendo tempo aqui, mas deixa eu passar aqui, ok, olha só o que eu estou fazendo, eu criei lá o seguro, crio o caminhão, e aí na hora de eu passar aqui criar o caminhão, eu preciso de passar um optional agora, não é mais um, não é mais direto o seguro, então eu uso lá o off, nullable, aqui nesse caso eu poderia usar o off, não teria problema, porque é o seguro que eu tenho certeza que tem, mas como eu te disse, às vezes se você não tiver certeza, pode usar o off, nullable. Estou criando o motorista, aí ó, o optional, off, nullable, caminhão, caminhão, aqui, beleza? E também estou criando aqui o motorista José, que não tem caminhão, beleza? Repara só, eu fui até aqui, e o José não tem caminhão, ou seja, a mesma coisa que estava antes, só que agora eu estou usando o optional para criar essa minha coleção aqui, o meu mapa aqui, beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui na consulta cobertura, e vamos, deixa eu fazer o seguinte, vamos deixar esse cara comentado aqui também, que era o que a gente estava usando antes. Beleza? Vamos lá, o que o método por nome agora me retorna? Vamos dar uma olhada lá, o por nome, agora ele me retorna um optional de motorista, quando eu pesquisar, pode ser que eu encontre, pode ser que eu não encontre, um motorista, mas devolvendo um optional, aquela caixinha, já vão ter alguns métodos lá bem legais para a gente começar a navegar em cima dessa classe motorista, do objeto motorista. Primeira coisa que a gente pode, então, começar a trabalhar aqui, opcional do Java útil de motorista, vou colocar aqui, motorista opcional vai ser motoristas, ponto, por nome João. Beleza? Está me devolvendo esse cara aqui, o motorista opcional. E agora que a gente já aprendeu o que o MAP faz, o que você pode, o que você pode começar a pensar aqui? bom, se esse cara aqui é um optional de motorista, eu posso a partir do MAP, uma caixinha que lá dentro tem o motorista, sim, se eu pegar e chamar o MAP, ele poderia, ele vai me devolver um optional de caminhão, você pode começar a pensar, se eu chamar, se eu fizer o MAP em cima do get caminhão, ele vai me devolver um optional de caminhão. Olha só, o que você poderia pensar? Um optional de caminhão. Depois a gente alinha tudo, mas deixa eu te mostrar um probleminha aqui. Motorista opcional, ponto, MAP motorista get caminhão. só que esse código não vai compilar. Por que que esse código não vai compilar? E aí se você dá uma olhadinha na mensagem de erro que aparece aqui, olha só o que ele fala, não consegue converter, vou chegar aqui para o lado, não consegue converter um optional optional caminhão para optional caminhão. O que isso significa? Qual que é o tipo do atributo aqui em motorista? Não é optional caminhão? Quando eu faço um MAP, ele vai me devolver um optional daquilo lá que eu quis mapear. Deixa eu voltar aqui. Quando eu fiz aqui um MAP de seguro franquia, get valor franquia, seguro get valor franquia, ele me devolveu um optional de big decimal. Por que? O get valor franquia me devolveu um big decimal. agora, aqui nesse caso, o MAP de motorista get caminhão está me devolvendo um optional de caminhão. E aqui ele vai tentar transformar então optional optional caminhão. Confuso, né? Meio tem que começar, você começar a fazer aí no seu computador que você vai entender, vai falar ah, tá, entendi. É isso, ele está como um atributo lá, é optional caminhão, vai querer ser um optional de optional caminhão. Então, o que os caras criaram? Eles criaram um método aqui no optional que chama flat map. O flat, a tradução ali a gente poderia dar para ele seria achatar, vamos supor, se achate a group esses dois optional em um só. A gente poderia fazer algo assim. Então, se eu simplesmente vier aqui, colocar um flat map, você vai ver que passa a compilar. ok? Então, toda vez que você encontrar, você precisar de reduzir, usar o map e aquele map iria te retornar um outro optional, ao invés de você usar o map direto, você usa o flat map que ele vai agrupar os dois optionals. Beleza? E aí, então, deixa eu apagar esse cara aqui e aqui eu já vou colocar a string cobertura e nós vamos sair navegando aqui até chegar lá na cobertura. Então, vamos lá, motoristas.por nome, o que esse cara aqui me devolve? Ele vai me devolver um optional de motorista, certo? Eu quero pegar agora o caminhão. Se eu usar map motorista get caminhão, ele vai me devolver um optional optional de caminhão. Então, eu quero um flat map motorista get caminhão. O motorista get caminhão, vamos lá, eu quero chegar no seguro, que é um optional de seguro. Então, vou colocar ponto flat map seguro, opa, agora eu estou em caminhão. Caminhão get seguro. Beleza? Saí do motorista, cheguei no caminhão, no caminhão, estou chegando em seguro. No seguro, eu não preciso usar mais um flat map, eu posso usar o map direto para pegar a cobertura, porque não é uma string, então eu já posso pegar essa string direto. Então, map seguro get cobertura. Beleza? Por que que está ainda ficando vermelhinho? Porque é o seguinte, esse map aqui, ele vai me devolver um optional de string. Lembra, o map sempre me devolve um outro optional, ele me devolveria esse cara aqui, optional de string, cobertura opcional. Ok? Aí eu poderia, nessa cobertura opcional, chamar o metro lá assim, cobertura opcional. if present system .out println Deixar esse cara aqui comentado. Isso aqui já vai dar certo. Vamos colocar aqui para você ver, executar. Olha lá, parcial, não cobre roubo. Se eu colocar o José, o José não tem nada, não vai imprimir nada. Primeiramente executou, não deu erro, não imprimiu nada. Então, o que que eu posso fazer aqui, para melhorar um pouquinho, deixar do jeito que eu queria aqui, deixar retornando já direto uma string. String, que eu vou chamar aqui de cobertura. Ok? Eu estou com um optional de string. Existe um método aqui, que é o or else, que eu posso falar o seguinte, você me devolve a string, o or else, o que que ele faz? Me devolve a string que está dentro do meu optional de string, ou então, essa outra string aqui, sem cobertura. Beleza? Para o José, vai aparecer justamente o sem cobertura. Quer ver? Sem cobertura. Agora, para o João, o que vai aparecer? Vai aparecer lá a cobertura que ele tem. A parcial não cobre roubo. Por quê? Porque dentro daquela caixinha, daquele optional, tinha um valor. quando não tem, ele vai executar esse or else. Ou seja, a gente reduziu desse código aqui para esse daqui. Um monte de verificação de if, diferente de null, de if, essas verificações verbosas, um monte de código para fazer para outra coisa, para um código mais direto. Não, mas isso daí é muito difícil. Eu sei que, para você que nunca viu o Java 8, você que não está acostumado, às vezes, com um pouco de programação funcional, ou seja, ficar chamando essas coisas encadeadas, pode parecer um pouco complicado mesmo. É verdade. Mas eu te falo que isso com o tempo, à medida que você for usando, que você for trabalhando, for conhecendo os métodos, isso vai ficar mais natural para você. Faz um teste, baixa o código fonte, aí, executa esse código aí, apaga, tenta fazer de novo sozinho, você vai ver que você vai começar a ficar mais natural essa API nova do Java 8 para você, que está um pouco mais funcional. Beleza? Bom, é isso daí. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado a aprender um pouquinho mais do Java 8. Eu gostaria muito de ouvir o seu comentário sobre essa aula, se te ajudou realmente a aprender um pouquinho mais do Java 8. Depois dessa aula, você acha que você tem condições, já quer usar o Optional nos seus projetos, já está usando o Java 8 e agora que aprendeu o Optional, já quer usar, é muito importante eu saber o que você está achando dessa videoaula para que eu possa gravar, continuar gravando videoaulas como essa. Preciso saber o que você está pensando aí. Beleza? Também te convido a inscrever no nosso canal no YouTube, isso vai te ajudar a ser notificado sempre que eu colocar um vídeo novo nesse no YouTube, você pode ser notificado. Tem uma argola aqui, acho que do lado direito aqui do vídeo, você passar o mouse em cima dela, vai aparecer a opção para você se inscrever, se não, acho que você pode clicar nela que você vai ser redirecionado para o YouTube e lá você pode fazer a sua inscrição. Beleza? Se você estiver no YouTube, dá um joinha aí no vídeo se você gostou. Beleza? E é isso daí. Valeu, um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí